Bom pessoal, dando início a nossa segunda videoaula, gostaria de estar mostrando aqui as duas grades que eu costumo trabalhar, que é de 20 por 30 ou 12 por 18. 20 por 30, recapitulando aí a aula anterior, esse 20 por 30 se você for quadricular uma folha tamanho A4, daria aqui 20 quadrinhos de 1 cm por 30 quadrinhos de 1 cm cada lado. Então, fazendo uma grade de 12 por 18 em uma folha A4, você vai ter aqui 12 quadrinhos de 1 cm e meio por 18 quadrinhos de 1 cm e meio cada lado. Então é isso aqui que você vai fazer, a caneta, como eu disse na aula anterior, mas agora eu vou mostrar aqui como se pode fazer essa grade aqui no CorelDRAW. Bom, o processo é muito simples, deixa eu arredar aqui. Deixa eu pegar essa grade aqui que eu vou precisar dela para poder explicar aqui. Bom, essa grade de 20 por 30, essa grade de 12 por 18, ela é proporcional a essa grade aqui de 2 por 3. Tem a mesma proporção. Por que eu preciso fazer essa grade aqui? Ela vai facilitar muito na hora de eu criar a minha grade. Vamos lá então. Primeiramente eu vou selecionar a ferramenta papel gráfico. Aqui nessa aba, você vai colocar aqui quantos quadros você quer na horizontal e aqui quantos quadros você quer na vertical. Pronto. Já está selecionado. Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e vai arrastar. Perceba que o Corel vai me dar essa grade de 20 por 30. Porém, essa grade ela não vem já na proporção certa. Ou seja, os quadros ali dentro, eles não vêm com os quatro lados iguais. Apesar de ter 20 por 30. Ele pode estar comprido ou pode estar um pouco aqui mais largo. Ele vai estar todo deformado aqui. Mas para que eu possa colocar essa grade de 20 por 30 e os quadrinhos venham ter os lados iguais, Primeiro eu crio essa grade aqui. Eu vou explicar como se cria essa grade. Para estar criando essa grade aqui então, é só você vir aqui na ferramenta. Você vai vir aqui nessa ferramenta retângulo. Vai segurar a tecla Ctrl do teclado. Você vai segurar e com o botão esquerdo do mouse você vai arrastar. E o Corel vai te dar um quadro de quatro lados iguais. Ok? Solta. Pronto. Eu tenho ali um quadro de quatro lados iguais. Agora eu vou copiar esse quadro. Ctrl Z. Ctrl V. Pronto. Copiei esse quadro. Eu vou vir aqui na setinha do teclado. Vou na setinha do teclado. Arrastar esse quadro. Até ele ficar coladinho com o outro aqui. Não pode deixar uma greta. Olhando assim parece que está ok. Mas vamos dar um zoom aqui para ver como que está. Ok. Ficou bem justinho. Não deu... É... Né uma greta ali, né? Então... Eu tenho ali dois quadros com quatro lados iguais. Para facilitar, eu vou agrupar esses dois quadros. Eu clico fora aqui com o botão esquerdo do mouse. Venho aqui no meio. Ó. Ponto médio. Para formar essa cruz. Clico com o botão direito do mouse. E venho em agrupar. Fazendo assim, eu tornei os dois quadros em uma peça só. Ó. Então, posso arrastar os dois para qualquer lado. Agora eu vou copiar mais dois. Vai ficar igual a esse aqui, ó. Dois por três. Eu vou de novo. Ctrl C. Ctrl V. Venho com a setinha do mouse para baixo. Até ficar bem ajustado ali, ó. Chegar um pouquinho para cima. Vamos dar um zoom para ver como ficou. Ok. Ficou em cima. Pronto. Já está selecionado os dois quadros que eu copiei. Eu vou Ctrl C de novo. Ctrl V. Copiar mais uma vez. E vou descer de novo. Até encaixar ali. Certinho. Pronto. Então, assim é feito. Essa grade. De dois por três. Você seleciona aqui. Agrupa ela. Agora eu vou fazer essas peças todas virarem uma só. Vou ter aqui uma grade de dois por três. Por que que eu preciso dessa grade? Porque quando eu vou criar a minha grade aqui no Corel. Perceba que o Corel vai me dar uma grade aqui de vinte por trinta. Que está selecionada ali em cima. Aqui nessa coluna. Nessa aba aqui de coluna e fileiras, né. De papel gráfico. Vinte na horizontal. Por trinta na vertical. Você escolhe aqui a quantidade de quadrinhos que você quer em cada grade. Se você quer doze por dezoito, você vai colocar doze aqui em cima. Dezoito aqui embaixo. No meu caso aqui, vinte por trinta. Então o Corel me dá essa grade. Só que ele me dá ela toda irregular. Ela não vem com os quadrinhos com os quatro lados iguais. Eu teria que tentar aqui no olho aqui. Apertar a ferramenta de seleção ali. Eu poderia tentar aqui no olho. Tentar ajustar ela no olho. Mas eu acho que seria muito difícil eu conseguir o quadrinho aqui com quatro lados iguais. Para resolver isso, então, eu fiz isso aqui, né. Como eu expliquei antes. A proporção de vinte por trinta. É a mesma de doze por dezoito. E é a mesma de dois por três. Ok? Então sabendo disso. Eu vou pegar ali minha grade toda irregular. E vou ajustar ela. Em cima desse formato. Aqui de dois por três. Que eu sei que os quadrinhos estão iguais. Lembra que eu fiz baseado em quadrinhos com quatro lados iguais? Pois é. Então eu vou ajustar ela aqui. Vou dar um pouco de zoom. Para poder. Ver se está bem. Colocada ali, né. Eu vou usar. A setinha do mouse aqui. Vai facilitar um pouco. Está um pouco acima. Vou descer. Passou demais. Então eu vou tentar aqui com. Ó. Com a própria. Com o próprio mouse. Pronto. Ajustei lá em cima. Deixa eu minimizar aqui. Agora eu vou. Clicar aqui. Vou arrastar. Até ela ganhar esse formato aqui. O meu quadro de dois por três está certo. O que eu preciso ajustar. É a minha grade. Então eu não vou mexer no quadro de dois por três. Eu vou pegar a minha grade de vinte por trinta. E vou pôr ela aqui em cima. Na pinta. Esse aqui também. Eu acho que pode. Voltar um pouquinho aqui. Ó. Pronto. Então. Agora. Eu coloquei minha grade de vinte por trinta. Em cima da grade de dois por três. Agora eu vou arrastar a minha grade de vinte por trinta. Né. Para aparecer. A outra de baixo. Eu clico aqui na outra. Posso vir aqui. E excluir ela. Pronto. Eu tenho aqui uma grade perfeita de vinte por trinta. Vamos ver agora. Como a gente vai proceder para. Pegar uma imagem. E tá quadriculando aqui no CorelDRAW. E salvando. E na área de trabalho. Bom. Após você ter feito a sua grade então. Você vai vir aqui em arquivo. Importar. Tem que ser importar. Não adquirir imagem ou abrir. Você vem em importar. E vai escolher a sua foto. Uma foto aqui para você quadricular. Deixa eu escolher aqui essa minha. Vamos lá. Você vai pegar a foto. Abrir ela aqui. Pronto. Já importei a foto. Você vai pegar essa grade. Colocar. Encaixar ela aqui sobre a foto. Ó. Pronto. O que aconteceu? Perceba. Que a foto. Essa fotografia. Ela está por cima. Do gráfico. Eu quero que o gráfico fique por cima da foto. Não é mesmo? Então. Vamos clicar fora. Clicar aqui. Na foto agora. E vamos então fazer com que essa foto fique. Atrás da grade. Você vem com o botão direito do mouse. Clica sobre a foto. Vem em ordenar. Ordenar. Para trás. Pronto. Agora. A minha grade está. Na frente da foto. Vou ampliar um pouco aqui. Quero pegar a foto toda. Já que eu posso. Descer ela. Com a setinha do mouse. Eu simplesmente. Segurar aqui. Arrastar um pouquinho para baixo. Pronto. E aqui está a minha foto quadriculada. Agora. Para que eu possa. Salvar essa foto assim. Primeiro eu tenho que clicar aqui. Com o botão esquerdo do mouse. Selecionar essa foto. Botão direito do mouse. E eu venho aqui em agrupar. Agrupei. Agora. As duas imagens. São uma só. Ok. Pronto. Minha foto já está aqui quadriculada. Agora eu devo. Comparar ela. Com essa página de visualização. Aqui ó. Se eu fazer essa foto. Mais ou menos. Do tamanho dessa página. Essas linhas aqui do quadriculado. Elas vão ficar um pouco grossas. Então. Quanto mais eu ampliar essa foto aqui. Em relação a essa página. Quanto maior o meu projeto aqui. Estiver maior que a página. Mais fina será essa linha. Então. Vamos fazer aqui. Bem maior. E vamos ver. Como essa linha vai ficar lá. Agora eu venho em exportar para a office. Clico em exportar para a office. Está demorando um pouco. Porque a foto está pesada. Ela está. Aqui ela tem. Até quatro vezes. Mais de quatro vezes o tamanho da página original. Dá um ok. Digite o nome qualquer aí. Selecionei a área de trabalho. Salvar. Eu vou minimizar aqui. Para ver se. Realmente está salvo. Está aqui ó. A minha imagem. Quadriculada. Vamos abrir a imagem. Pronto. Está aqui a minha imagem. Olha a linha como ficou fininha. E a imagem ficou bem grande né. Devido àquela resolução que eu dei lá. Que eu coloquei ela bem maior que a página. De visualização do Corel. Então está aqui a foto com as linhas fininhas. Né. Vamos voltar no Corel. Pronto. O que eu posso fazer aqui ainda. Eu posso vir aqui. Deixa eu tirar esse projeto para cá. Para não ganhar espaço aqui. Ótimo. Tem hora que para selecionar esse aqui. Você tem que clicar em cima da linha. Senão ele não vem. Ó. Ok. Então está aqui o meu projeto. Eu vou clicar em cima. Eu vou desagrupar. Lembra que eu tinha agrupado ele. Para as duas imagens se tornarem uma só. Agora eu vou desagrupar de novo. Desagrupei. E a segrede agora. Ela está separada da foto. Ó. Então. Eu estou achando essa linha um pouco escura. Para colocar em cima dessa foto. Então eu posso trocar as cores dessa linha. Basta eu vir aqui nessa ferramenta. Cor do contorno. Dar dois cliques. Vai ter essa opção aqui. Você deve selecionar aqui. Espessura mínima. Tem que estar selecionada. Espessura mínima. Não pode ter aqui nenhuma. Então tem que ter espessura mínima. Está selecionada espessura mínima. Eu venho aqui. Eu quero colocar um cinza. Um cinza mais claro. Ok. Pronto. Está aí a minha grade cinza clara. Eu posso colocar a branca. De qualquer tom que eu quiser. Essa grade aqui. Então. Vamos ver agora. Só que dessa vez. Eu vou agrupar aqui de novo. Minimizei o zoom aqui. Eu vou agrupar. Agrupei mais. Só que dessa vez. Eu quero que ela fique. Menor que o tamanho da nossa página aqui. Vamos pôr ela menor. Para vocês verem o que acontece com a linha. Está aqui. Está agrupada menor. Do que o tamanho da página. Eu venho em arquivo de novo. Exportar para office. Dessa vez foi rápido. Porque o desenho está pequeno. Vou dar ok. Digitar um nome qualquer ali. E eu vou em salvar de novo. Na área de trabalho. Vou minimizar. Está aqui a minha foto. Quadriculada. Mas percebe que as linhas ficaram mais grossas. Porque o desenho lá na página do Corel. Estava menor. Então é isso aí. É assim que se faz para. Está quadriculando a foto. Qualquer figura que você tiver aí. Colocar aqui no Corel. Você consegue fazer. Você pode controlar a espessura da linha. A cor. Então é uma ótima opção. Está quadriculando aí no Corel Draw. Bom. Vamos agora na nossa aula. Prática. Vamos dizer assim. Onde eu já vou estar mostrando aí. Na prática. Como funciona. Eu vou estar desenhando. Fazendo. Explicando. O uso de cada material. E na hora certa. Então vamos lá pessoal. Se vocês estão gostando aí do vídeo. Gostaram aí dessa primeira introdução aí. Do quadriculado no Corel Draw. Ao final do vídeo. Você vai aí no meu canal. Dá um joinha. Cadastre aí. Para estar vendo outros vídeos. Isso é muito importante. Para mim. Então vamos lá. Para a nossa aula prática. Tchau. 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 Tchau.